Estou aqui, meu bebê, estou... Eu tava vendo aqui essa foto, viu no Réveillon do ano passado, e aí passou um filme pela cabeça, tipo, quantas coisas passaram. E realmente eu disse, não, esse ano vai ser um novo ano na minha vida. Algumas pessoas sabem que eu passei essa virada, essa primeira virada aqui, ó, de 2020 pra 2021 com a doutora Paula. Então foi aí que eu tive uma conversa muito boa, muito genuína, muito de coração aberto com ela. E fez atentar algumas coisas, virou uma chave na minha cabeça, na verdade. E eu pensei, não, nesse novo ano eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha saúde. E desde março até agora eu vivo em função de mim. Que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se priorizar sempre, nossa saúde, nossa alimentação, nosso bem-estar, a nossa estética, realmente a gente tem que se preocupar com a gente. Senão ninguém mais vai se preocupar ninguém, entendeu? Quantas coisas aconteceram nesse ano, tipo, eu comecei a filmar aqui pra vocês minha evolução, meu processo de emagrecimento junto com a doutora Paula, com o Instituto Cavallaro. E aí lançamos um e-book gratuito, que em 24 horas tivemos mais de 60 mil acessos. Em seguida lançamos nosso emagrecedor, né, que é o Define, que tá sendo o maior sucesso. Porque todos os manipulados que a doutora Paula passava pra gente tomar, ela reuniu as melhores composições e fez o nosso próprio emagrecedor, que é o Define. Que graças a Deus tá sendo sucesso de vendas e sucesso de resultados. Quem tiver qualquer dúvida, ah, será que funciona? Será que os meninos tomaram isso pra emagrecer? Entra aqui no perfil do Define e vocês vão ver que realmente funciona e que realmente tá mudando a vida de muitas pessoas. Faz isso, entra aqui no perfil deles. E pra quem ainda não tem o seu, é só clicar aqui também pra garantir e começar esse novo ano mudando realmente. Tchau, tchau. Tchau.